Até quando minha alma pedirá por socorro? Preciso de respostas e cessar o meu choro Neste mundo perdido, procuro solução Eu sei que existe alguém superior a mim Um Deus que não me deixará no fim Ele é! Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida Verdade e a vida Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida Verdade e a vida Jesus está vivo, eles precisam saber Jesus está vivo e como irão conhecer Jesus está vivo e como irão conhecer Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como pois invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como verão se não o ver que preguem, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os versos, dos que anunciam as boas novas. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida, verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida Verdade e a vida Jesus está vivo e eles precisam saber Jesus está vivo e como irão conhecer Jesus está vivo e eles precisam saber Jesus está vivo e como irão conhecer Jesus está vivo e como irão conhecer